Sabe quando o seu reflatário preferido que você gosta de assar suas comidas ficam nesse estado aqui? Ele é novinho, mas olha a gordura o que fez e só passando uma bucha com detergente não sai isso então vou te dar a dica de como tirar essa gordura localizada do reflatário dá o seu like aí vamos lá vai pegar aqui um pires, uma vasilha pequenininha vai colocar o bicarbonato, eu já pus um pouquinho aqui para adiantar bicarbonato de sódio um pouquinho de detergente que é para remover a gordura localizada isso aqui é removedor aí você vai colocar aqui na sua misturinha um pouquinho também mistura tudo, faz uma pastinha onde tem a gordura, porque ele está limpinho, lavadinho onde tem os pinguinhos de gordura você vai passar isso aqui dos dois lados você deixa agir esse produto aqui por uns cinco minutinhos aí eu volto a esfregar para ver se vai remover toda essa crosta de gordura depois de cinco minutinhos de molho, já dá para perceber que soltou aquelas gorduras velhas mas ainda tem um pouquinho, aí você coloca mais um pouquinho de produto para acabar de tirar o restinho e um pouquinho de detergente e aqui você vai pegar um bombril pode ficar tranquilo que não vai riscar o seu vidro vai dar mais brilho para ele e você vai passar onde tem ainda a gordura tá vendo como solta? aqui ó, nesses buraquinhos aqui como é difícil você vai com uma faquinha, alguma coisa de ponta e vai tirando, ó talvez na primeira lavada não saia tudo, né? mas nas outras lavadas você já sabe dessa diquinha aí você já faz isso de novo que o seu refratário vai ficar novinho olha o brilho que ficou o refratário gostou da nossa dica de como tirar a gordura velha do seu refratário? dá aquele like, compartilha e se inscreva no canal acione o sininho aqui embaixo para receber novos vídeos obrigada amigos, até o próximo vídeo, tchau!